Eu sou merecedor, saí da favela mas ela não saiu de mim É que o jogo virou, foquei no progresso e Deus não deixou de existir Imagina só se eu parasse, por conta dos falador Hoje eles querem colar na grade, mas quem foi que me ajudou? Hoje o céu clareou, a vaca magra passou Fazendo mais um hit, Murilo, ele tem certeza estourou Hoje o céu clareou, a vaca magra passou Fazendo mais um hit, Murilo, ele tem certeza estourou Meu foguete ele faz zum 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 As gata quer bater, quer jogar o bumbum Tá nessa porra não é pra qualquer um Já foi dificuldade, hoje tá sussurro Meu foguete ele faz zum 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 As gata quer bater, quer jogar o bumbum Tá nessa porra não é pra qualquer um Já foi dificuldade, hoje tá sussurro Já foi dificuldade, hoje tá sussurro Já foi dificuldade, Murilo, ele tem... E é claro que agora tá tudo atualizado Desde o meu pisante até meu disfarçado E os azul na sola no dia de chuva deixa o pé molhado E a meia furada pela canelada que eu dei no passado Me fizeram entender que tudo que acontece é motivo de aprendizado E até entender ou errei, acertei, só que eu nunca fui nessas de balo Vários vai te dizer, te julgar como se fosse certo ou até como errado Ninguém vai com você fazer as compras e pagar seu mercado Não que seja clichê, mas é fácil entender o recado Pode até parecer, mas são poucos que tão preocupado Eu me peguei lembrando da sola do boot furado E hoje eu furo as barreiras sem medo e sem desmerecer Porque eu já fui tirado Eu não sou digno de dó Nunca paguei de coitadinho Mas pra quem já vem do pior O melhor tá sempre por vir Desde os 14 com sonho de ter liberdade Pegar meu carro sai acelerando Sem sentido vou varando na cidade Sai o daço pra trombar com meus mano Conta meus planos, mostra meus panos Você que a favela também pode vencer Vou de handover a tapa na cara De quem fala muito eu faço acontecer Eles olham meio na cara dos meninos Fala que trampa na boca Mal sabe ele que os moleque faz dinheiro Só que o som que sai da boca Só que o som que sai da boca Faz o beat aí Urily LT Na favela é mó lazer De X, T, Vodit, meu Sou mais um abençoado Sei que Deus olhou pra mim Foi na favela talazê De X, T, Vodit, Vim Sou mais um abençoado Sei que Deus olhou pra mim Meu foguete ele faz zum, 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 zum As gata quer bater Quer jogar o bumbum Tá nessa porra não é pra qualquer um Já foi dificuldade Hoje tá sussurro Meu foguete ele faz zum, 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 zum As gata quer bater, quer jogar o bumbum Tá nessa porra, não é barra qualquer um Já foi dificuldade, hoje tá sussurro Já foi dificuldade, hoje tá sussurro Já foi dificuldade, Murilo LT Quem nunca errou pode atirar a primeira pedra E pra inveja nós tá passando sorrindo Nós tá pesado e pondo fogo nos comédia Nós tá fortão por ironia do destino No resumo, vejo o mapa falando do meu jeito Vejo falando se eu bebo e se eu fumo Todos sabemos ninguém é perfeito Não devo satisfação do consumo Os moleque tão firmão com a família Mas os meninos já foi trabalhoso Antigamente era bem diferente Hoje em dia os menor tá recuso Nunca mais um remendado, agora é só misuno Nasceu uma vela, primeiro carro foi o uno Vi o mapa falando que o menor não tinha rumo Vai ter que bater de frente ao módulo supra sumo Nunca mais um remendado, agora é só misuno Nasceu uma vela, primeiro carro foi o uno Vi o mapa falando que o menor não tinha rumo Vai ter que bater de frente ao módulo supra sumo Meu foguete ele faz zum, 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 zum As gata quer bater, quer jogar o bumbum Tá nessa porra não é pra qualquer um Já foi dificuldade, hoje tá susu Já foi dificuldade, hoje tá susu Já foi dificuldade, hoje tá susu Já foi dificuldade, Murilo LT Já foi dificuldade, hoje tá susu Já foi dificuldade, hoje tá susu Já foi dificuldade, hoje tá susu